Lucas Pérez, Iniesta, Lucas Pérez, nessa de... Dá a vivilha, bateu! Lucas Pérez. Tomou a bola da defesa. Bola por cobertura buscando o Vardy. Lá vai o Vardy, se desmarcou bem. Olha que boa chance! E a bola tá no gol! A atmosfera no estádio é incrível e não podia ser diferente. Ele fez gol na partida de número...